Qual foi o maior mico que você já passou? Todo mundo passou por um perrengue em cena, né? Vários, vários. Me conta uma história aí dessas... Vê se é mico ou se é só um show muito ruim. É, tá tudo ali, né? É, na época que eu já tava fazendo shows bons, enchendo teatro. Você começa a se achar um pouco, né? Você fala, não, cara, eu sei o que eu tô fazendo. Aí tinha um show num bar perto do aeroporto. Eu fiz outro show e fui correndo pra lá, porque eu ia fechar esse show. E eu chego lá, os caras falam, puta, tá uma merda aqui. E eu chego lá, cara, público desrespeitando, falando alto. O MC, que era o Marcio Donato, não conseguia botar ordem no negócio. Outro cara entrava, a galera cagava pra eles. A banda que ia tocar depois de pagode, tava atrás do palco afinando os instrumentos. Cara, uma falta de respeito total. Só que eu falei, cara, eu vou entrar e vou colocar ordem nessa merda. Porque, pô... Eu sou eu. Eu sou eu, cara, né? Saí de um outro bar aqui, eu fiz a galera rir. Tem gente que se mijou de dar risada. Por que eu não vou conseguir reverter essa situação? Aí eu falei, para, para, para. Entrei aqui e falei, galera, é o seguinte. Vocês estão vendo a falta de respeito que vocês estão aqui com o pessoal. O pessoal aqui do pagode, aqui, afinando instrumentos. Quero saber, vocês estão afim de pagode ou de comédia? Todo mundo, pagode! Pagode, sai daí! Queremos pagode! Eu pedi desculpas, saí do palco sem fazer o show. Entrou o pagode e aí sim a galera se divertiu. E aí eu entendi que não adianta você querer fazer show para um pessoal que não foi lá para te assistir. É difícil quando o artista vai ao público, né? É, eles não foram lá para ver a gente, eles foram para ver o pagode. A gente estava atrapalhando, era um atraso à diversão que viria com o pagode. Uma vez você fazia um show, cara, corporativo. Posso nem dizer que era corporativo isso. Que era num, tipo, numa chácara, assim, desde casa de festa, né? De dia, ao ar livre. E estava o público ali já pronto para vir e tinha uma árvore no meio. O melhor lugar do público era uma árvore no meio, né? Enorme. E as pessoas em volta da árvore. Em volta, aqueles caras de crachá, de sunga, pessoal na piscina com caipirinha na mão. Ninguém queria ver show de humor, cara. Foi um idiota que deu a ideia de contratar um show de humor naquela situação. A galera quer falar com a mulherada, quer beber. Piscina, churrasco, aquele estilo de churrasco. É uma coisa absurda. O show foi um horror, cara. Um horror. O show que tinha que demorar uma hora e quinze demorou. E aí você fala para uma ou duas pessoas que estão prestando atenção, né? É, você foca ali, né? Foca para o teu público, vira. Agora, tem uma história do meu pai. Gente, olha só. Isso aqui é um bate-papo, então às vezes eu vou falar mais se o convidado, tá? Relaxa. Relaxa, né? Porque acontece... Pô, cara, fala mais pro... Não é entrevista, né? Meu pai foi fazer um show corporativo. Está indo lá para o... O cara foi pegar ele para o hotel, né? O produtor, ele falou... Não sei por que o assunto veio. O que falou a plateia de hoje é só homem. Só homem? E eles se conhecem? Sim, todos se conhecem. São colegas. Tem bebida? Alcoólica? Tem. Vamos fazer o seguinte. Cancela o show agora. Você dá meia volta. Me leva para o aeroporto. Eu não vou descobrir nada. Eu volto. Esse show não vai acontecer. Por que não? Porque homem sem a mulher do lado fica um idiota. Ele falou isso. É, é. E não vai dar show. E eles se conhecem. Existe uma cumplicidade entre eles. E com bebida não vai rolar. Não, não posso cancelar que você já foi anunciado. Ok. Cara, quando ele chegou, era um clube. Quando ele foi entrando assim para ir para o camarim, estava a galera assim. Eu não vou falar exatamente a palavra, senão não vão entregar esse vídeo. Começa com B e acaba com ETA. Que tinha um número, tinha um balé antes, um número de garotas dançando. Sei. Os caras... Ele falou, olha aí, não vai rolar esse show. Cancela esse negócio agora. Eu não vou te cobrar nada. Você me leva para o hotel, me bota num voo. Não, eu não posso. Ele falou, se eu entrar... Porque ele não conseguiu fazer o show. É claro que não. Sai daí, porra. Tu não quer morrer. Traz as gostosas. E ele já era Chico Aninja. Ele já era. Júlio, ele falou que me senti naqueles bar country, que tem uma tela, já viu? Sei que os caras ficam jogando garrafa. Estava quase nesse nível o negócio. Aí ele falou, entrou, tentou, não conseguiu. Ele falou, olha, eu vou voltar agora. Estou te dando mais uma chance. Cancela agora. Porque se eu entrar e falar por dois minutos e não conseguir, você vai ter que me pagar. Dito e feito. Não conseguiu. Saiu. Falou, agora você me paga. Pagou, foi embora. Depois chega na imprensa no dia seguinte. Chico Anísio cancela a show e deixa público esperando. Ah. Galera não entende como funcionam as coisas. É, cara, é muito complicado. Você realmente entrar para entreter. E essa coisa de show corporativa... Não sei por que inventam, às vezes, de contratar humorista. O pessoal está cansado do evento. E às vezes é surpresa, né? Temos uma surpresa agora. Já entrei em show que... Teve um discurso super triste. Pessoal falando de algum companheiro deles que tinha acabado de morrer. E não sei o quê. Mas, gente, a vida é alegria também, né? Vamos sorrir agora com o Rogério Vilela. A galera chorando. Tem que ser uma virada muito grande. Nossa, cara, nada a ver, velho. E aí Música 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 Música